Olá, eu me chamo Thais Scalco, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação e Assistência Farmacêutica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu venho aqui hoje compartilhar com vocês o meu projeto de mestrado que intitula-se Conhecimentos e Atitudes dos Agentes Comunitários de Saúde sobre o uso correto e racional de medicamentos na sua prática profissional. Esse projeto de mestrado está sendo orientado pela professora doutora Tânia Alves Amador. Para contextualizar um pouquinho sobre o meu projeto, trago para vocês sobre a promoção do uso racional de medicamentos, que é um desafio a ser enfrentado pelo Sistema Único de Saúde. Além disso, a promoção do uso racional de medicamentos é uma das diretrizes da Política Nacional de Medicamentos. Nesse contexto, a atuação dos agentes comunitários de saúde torna-se fundamental e estratégica para minimizar os riscos do uso inadequado de medicamentos. Os agentes de saúde, eles entram nas casas, verificam as condições dos medicamentos, oferecem suporte para as equipes de saúde na identificação de possíveis e reais problemas relacionados com o uso de medicamentos. A partir disso, é necessário reconhecer o papel do agente comunitário de saúde para capacitá-los a fim de que eles se apropriem do conhecimento, identifiquem problemas referentes ao uso de medicamentos e realizem as intervenções necessárias, sejam ações ou encaminhamentos para a unidade de saúde. Ainda nesse contexto, o farmacêutico não faz parte da equipe mínima de estratégia de saúde da família. No entanto, a sua participação é fundamental na orientação dos usuários e formação das equipes. Esse meu projeto de mestrado, ele tem como objetivo identificar os conhecimentos e atitudes dos agentes comunitários de saúde do município de Maral, Rio Grande do Sul, acerca da orientação na comunidade e sobre o uso correto e racional de medicamentos. Ele trata-se de um estudo transversal, quantitativo, por meio da aplicação de dois questionários para os 63 agentes comunitários de saúde do município. O primeiro questionário visa conhecer a formação e as informações que os agentes comunitários de saúde possuem sobre o uso correto e racional de medicamentos. Já o segundo visa identificar o conhecimento dos agentes comunitários de saúde sobre o uso correto e racional de medicamentos nas comunidades. A pesquisa, então, ela será realizada, a poleta de dados propriamente dita, será realizada nos meses de setembro e outubro de 2020. O projeto de pesquisa atualmente encontra-se em apreciação no Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital Ernesto Dornelis e aguarda parecer final. Esse estudo, ele também obteve autorização para ser realizado pelo Secretário Municipal de Saúde e também ciência e concordância das enfermeiras responsáveis por cada unidade de saúde do município de Maral. O município de Maral possui, no total, 12 estratégias de saúde da família e conta com 63 cargos criados para o cargo de agente comunitário de saúde. A hipótese é que os agentes comunitários de saúde necessitam de uma educação permanente para auxiliar os usuários, as comunidades e equipe na promoção do uso racional de medicamentos. Muito obrigada pelo espaço, tenham todos um ótimo evento. Estou disponível para questionamentos. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.